Depois da piscina me dá uma preguiça. É bom dormir de tarde. Parece uma coisa proibida, um pecado. Então vamos pecar, sem sentimento de culpa. Vamos dormir de tarde e me andar com a noite. Ótima ideia. Até amanhã, meninas. Até amanhã. Até amanhã. Então vamos bem. Gabriel, é nome de anjo, não é? Tá vendo aquela nuvem ali? É minha casa. Como é que você chegou até aqui? Um dia eu te mostro as minhas asas. Amanhã. Quando a gente já estiver casado. Além de voar, você faz mais alguma outra coisa diferente? Multiplico qualquer número por qualquer número, até três dígitos. 324 vezes 201. Por quê? Como por quê? Eu sei a resposta. Mas só digo se você for adiante. Como for adiante? Se for adiante, perguntar tudo ao meu respeito, me contar tudo ao seu respeito. Se nós passarmos desse ponto, não podemos voltar atrás. Vamos nos conhecer profundamente e ter um relacionamento intenso e total. Como total? Precisamos definir agora. Ou isso é um encontro casual no jardim, não significa nada e nunca mais nos veremos. Ou é o encontro das nossas vidas e vai terminar em casamento. Você escolhe. Eu sou noiva. Então acho melhor parar por aqui. Eu fui, noiva. Eu fui escoteiro. Como? Eu já fiz a multiplicação na cabeça e já sei a resposta. Mas só digo se você estiver disposta aí adiante. Quer casar comigo? Ah, você é muito rápido. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um drink. Pra onde é que você vai? Vou pegar um drink e te dar um tempo. Eu preciso de umцо. Eu preciso de um dinarsico. Eu preciso de um negócio. Eu preciso de um espaço.